Fala pessoal, a gente está indo buscar o nosso ônibus, é isso. Você está preparado para dizer adeus? A gente fala que o momento é difícil. Eu sou mim, estou mega feliz de estar começando esse projeto. Sejam bem-vindos à nossa sala de estar aqui, apresentando o Volare W8. Os requisitos foram a altura, porque eu tenho 1,90m e 2m bem esticados. Então a gente vai fechar essa porta aqui. Nem fecha mais. Olha, o veículo bateu nele. Ele veio, vindo daqui e daqui, aqui também deu uma punida legal. Menino, você está pagando todos os seus pecados. Nossa, eu nunca agradeci tanto pelo trabalho com o filmmaker. Gente, olha a cor disso aqui, olha isso aqui. Terminamos aqui, toda retirada desse lado aqui do ônibus. Vai rolar uma aumentada aqui do teto. Então é isso, estamos aqui no segundo dia. Falta tirar agora as janelas desse lado. E é isso, ficou assim, olha. A subida do nosso teto vai ganhando forma. E está quase finalizada. E aí, está confiante? Estou mais ou menos. Só de ver a galera botando a vetroresina na lateral, já começa a vir a cabeça, o sonho está criando forma. Estou muito feliz já de ver esse processo. E aí, a gente vai arrancar a escada de fibra que era antiga. Estou fazendo ali as marcações da tulha, né? Vai ser um bom espaço aqui embaixo do ônibus que a gente vai ganhar. Essa aqui vai ficar outra tulha, vai ter bastante espaço para guardar aqui também. Olha pessoal, aí assim ficou quando eu passo o conduíte aqui. Vai ligar as luzes do teto, né? Chegou o dia de a gente fazer o revestimento térmico e a bússio aqui dentro do ônibus. Bom, aqui ó pessoal, a elevação do teto, né? Ficou um dente, um desnível. Então o pessoal cortou a fibra bem aqui assim mais ou menos, preencheram o pão aí com fibra. E aí foi feito aqui também, ó, que também estava quebrado. E eles fizeram certinho esse risco aqui, ó, até embaixo. Ficou bem bacana mesmo. Bora começar a construção do mobiliário do nosso motorhome. Fica alinhado, porque pra mim quanto mais a geladeira mais alta é melhor, pra eu mexer. Eu abrir o freezer aqui e a porta da geladeira aqui. Ele faz pra ele mesmo, gente, é isso mesmo. É, 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 é isso mesmo. É, 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 é isso mesmo. O que é palom é palom? Tu não enxerga o teu? Só pode enxergar o teu espaço, esse espaço aí da hora, né? Tá usando aqui um preto fosco. Só, ele já fez o acabamento por dentro, como vocês podem ver. E já tá aqui, a janela chegou. Vamos abrir junto, eu tô... E olha só quanta coisa já mudou aqui, ó. Já botou aqui o estado da cama. Já dá pra jogar o colchão depois em cima, ó. O assoalho do chão. Então a gente já tá vindo fechando aqui a estrutura do chão, ó. Tá depois, com as fórmicas no piso também. E aí a gente vai botar o compensado de 6mm aqui, pra fechar os dois lados, tanto o lado interno do banheiro e o lado do quarto. Gente, eu tô aqui apaixonado por esse piso da fórmica. A gente não viu ainda como ficou a pia. A medida aí. A gente não viu ainda como ficou a pia. A medida que fizeram até pia. Tá cabendo cliozão aqui no caveirão. Vou mostrar pra vocês aqui agora o nosso banheiro, como ficou aí com o formicado. A parte seca do banheiro, que é aqui onde eu tô literalmente é o box. Então é onde a gente vai tá tomando o banho. Começou agora a montar o quebra-cabeça aqui, ó. Já fez a parte interna da colagem da fórmica. Eu tô mega ansioso pra ver ele aqui, ó. A gente colocou aqui o nosso fogão na bancada, pra vocês terem uma ideia, ó. Abre o forno aí pra gente ver a parte de dentro, onde vai ter muitos pão de queijo. Já instalado a nossa tela, como funciona. Aqui, ó. E aqui, ó. Subiu, ó. É pra dar aquela cochilada, aquela dormida. Sem luz nenhuma. Olá, boa tarde. Tudo aberto? Fechozinho aqui pra você fechar essa tela mosquiteiro por dentro. A gente tá aqui agora fazendo a finalização dos degraus aí da escada nossa. Os outros já estão instalados. Essa daqui é a maior zona que a gente tem. É um mega bagageiro, como vocês estão vendo, né. A gente colocou a mesma fórmica que é utilizada lá na parte de dentro. Então, aqui embaixo, ó, que tá a nossa big caixa aqui, ó. Uma caixa de 400 litros. As conexões, ó, pra gente saber os níveis que a caixa de água tá. Se ela tá vazia, se tá baixa ou se tá alta. Finalmente chegamos aqui, ó, na parte da cabine, a parte da frente, né, do nosso ônibus. Então, aqui, ó, já foi finalizada essa barra, essa estrutura, receber a foto falando de mim. Ó, o chão da cabine já tá com a madeira naval. Esse banco, gostaria de levar ele nas minhas costas até o Alasca. Bom, pessoal, enquanto isso, lá dentro começou a fazer a parte de hidral. Estou aqui igual Ana Maria Braga, vim pra trás da bancada pra mostrar pra vocês a torneira nossa da salada aqui. Música Então, ó, só pra vocês terem uma ideia, aí fazendo a reclinagem, fica com um mega sofá cama aí pras visitas. Música Gente do céu, agora que o negócio tá finalizando. Música Música Estava fazendo essa composição, pra onde vai ficar a pia retrática. Música A porta desse banheiro, gente, é uma das coisas que a gente tá mais apaixonado aqui. Vocês tão vendo que a gente colocou uma porta de correr, como se fosse uma porta de uma casa mesmo. Ficou super legal. Música Música Estou aqui no nosso box, sem água ainda. Música E agora aqui, ó, o primeiro corte da Claraboya. Música 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 Vamos falar do nosso departamento elétrico aqui, ó, que tá embaixo do nosso sofá cama. Música Aqui ficou finalizada a parte de interruptor. Aqui já temos luzes no banheiro, ó. Música Esse momento é nosso, gente. Música 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 Vamos subir lá em cima da instalação aqui da placa solar. Vamos subir em cima do ônibus. Música Música O pessoal já fixou aqui a parte do todo, a estrutura de parte do todo aqui. Agora saiu do zero, tá em noventa e oito. Música Música Pintar de preto também, pra botar na porta do nosso guarda-roupa. Música Como afinal ficaram as portas do roupeiro do nosso motorhome? Fizemos a grade aqui. Olha só como que ficou legal. Música A outra a gente também botou aqui atrás do ônibus. Música 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 Ó pessoal, essa é a porta bang bang que a gente falou que ia ter, ó. Tamo sem duas folhas. Música Chegou a hora de trazer aí a tecnologia e interatividade pro nosso motorhome. Música 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 Começando a instalação literalmente desses tijolinhos. Música 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 Vamos agora para o banheiro, pastilhas resinadas do box. Mas antes de começar tudo isso, vocês não viram a atualização do banheiro. Tirei no box aqui pro Rafael mostrar pra vocês, que daí o espaçamento fica de boa. Ó gente, ficou lindo, 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 lindo demais. Essa parte aqui ó, que é o box. Tudo isso, eu vou colocar a pastilha resinada. Ó, vamos mostrar como é que ficou a pia retrátil. Música 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 Continuamos aqui o nosso processo de instalação. Já já vai tá pronto. Música 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 Brasil, olha como ficou a pastilha resinada da cozinha. Música Venham ver como ficou depois da instalação na nossa cozinha. Música Música Ficou bem bonito, deu um destaque né? Música Música Chegamos em um dos últimos episódios da construção desse motorhome. Por isso que eu estou assim, relaxado. Música Música É que a ficha não tá caindo gente. Música Vocês não fazem ideia como esse dia representa muitas coisas pra gente. Música 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 Aqui ó, é nesse lugar que tá retinho. Agora vocês vão ver se tá lá dentro. Aí ficou lindo. Já veio. Música 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 Assim ficou o motorhome da Buzz Life. Depois toda desse vaginal. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.